O podcast de hoje vai falar muito de sete de setembro do Museu Paulista da USP, mais conhecido por Museu do Ipiranga, que foi reaberto há dois anos. Nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o professor historiador, diretor do Museu em Poçado recentemente, professor Paulo Garcês Marins. Super obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, foi uma oportunidade de a gente conversar sobre o museu que é um lugar muito querido dos paulistanos, dos paulistas e dos brasileiros também. Professor Marins, vamos começar primeiro. O senhor disse que tem muito do Museu do Ipiranga aqui na Assembleia Legislativa. Detalhe para a gente. Pois é, como órgão público do Estado de São Paulo, a documentação de criação do museu na década de 1890, está arquivada aqui na Assembleia Legislativa, dado que foi uma decisão que ligou o museu à Secretaria de Interior do nosso Estado durante muitas décadas. Também está aqui a documentação relativa à transferência do museu da administração direta para a Universidade de São Paulo, em que o museu passou a estar ligado desde 1963. E também, aqui e ali nos arquivos da Assembleia, há também documentação sobre aquisição de acervos do museu, que tinham que ser autorizados pela administração direta, mas muitas vezes com autorização também legislativa, por conta de concessão de verbas. Então, aqui o museu também está aqui nos arquivos de vocês e fazendo parte dessa casa também. Falar do Museu Paulista no Palácio, 9 de julho, chega a emocionar. Pois é, são instituições que construíram a nossa experiência aqui no Estado, e sobretudo é muito importante que a Assembleia tenha, já há tantas décadas, cuidado com essa documentação, porque é uma documentação que diz respeito ao conjunto das nossas instituições e também ao conjunto da nossa sociedade. O senhor, inclusive, disse que em pesquisas que o senhor realizou, o senhor veio encontrar material aqui, na Alespo, não encontrou no Arquivo do Estado, em outros locais, encontrou aqui na Alespo. Exatamente. Foi até uma pesquisa realizada por uma aluna que eu orientei, Michele Monteiro, e ela estudava a aquisição de uma pintura muito conhecida do acervo do Museu Paulista, do Museu do Ipiranga, que é Fundação de São Paulo, dos Carpireira da Silva. E havia muita dúvida se esta obra tinha sido comprada para o Museu Paulista ou para a Pinacoteca do Estado. Nenhum arquivo do museu, nenhum arquivo da Pinacoteca tinham documentos que indicavam para onde, afinal de contas, essa obra tinha sido adquirida pelo presidente do Estado, que era o Albuquerque Lins, em 1909. E a resposta estava aqui no arquivo da Assembleia. O Museu Paulista foi reinaugurado há dois anos. É a visitação? Está dando prazer? As pessoas estão indo buscar uma nova experiência? Acho que essa é realmente uma situação muito importante, muito prazerosa para todos nós que trabalhamos no museu, porque em um ano e 11 meses, praticamente, desde a nossa reabertura em setembro de 2022, nós recebemos já 1 milhão e 200 mil visitantes, o que dá uma média anual de aproximadamente 700 mil visitantes, que é exatamente o dobro do nosso recorde. 50 mil por mês. 50 mil por mês. É uma multidão. Agora, no mês de julho, por exemplo, claro, férias, isso motiva muito as pessoas. Um julho quente também, não estava um julho muito difícil, com muito frio. Nós recebemos 60 mil pessoas no museu e 20 mil pessoas na nossa exposição temporária, que está sendo realizada em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com o acervo do Museu da Casa Brasileira, aqui do nosso Estado. Só nessa exposição tivemos também 20 mil visitantes. Então, realmente, é muita gente, sobretudo muitas pessoas que estão, já há tantos e tantos meses depois da reabertura do museu, motivadas por algo que é uma marca do museu hoje, que é um museu que fala sobre todas as pessoas. É um museu que alcança muitos sujeitos, muitas camadas. Por isso ele é democrático? Acho que sim, por várias razões. Em primeiro lugar, porque ele hoje fala desse conjunto de sujeitos múltiplos que compõem a nossa sociedade, no Estado de São Paulo e no próprio país. Mas também porque nós tivemos um investimento muito grande, por meio da Lei Rouanet. Foi o maior investimento até hoje no Brasil em um espaço museológico. Foram 180 milhões de reais, com apoio dos 25 maiores patrocinadores do país. Nós conseguimos, por exemplo, dotar o museu de uma situação exemplar vinculada à acessibilidade. Em primeiro lugar, todos os obstáculos físicos foram eliminados por rampas, correção de pisos, elevadores, plataformas. Mas, mais do que isso, nós introduzimos muitas mediações, muitas mídias capazes de dialogar com públicos diferentes. Por exemplo, os nossos multimídias todos têm audiodescrição, para quem não enxerga, libras, para quem não ouve, subtítulos em português, em inglês. Quando a pessoa pode ter alguma suscetibilidade, alguma situação de espectro autista em que haja muitas informações, a pessoa pode desativar as libras e ficar só com uma linguagem que é escolhida pela pessoa. Ou seja, nós produzimos também, para a reabertura, 350 materiais táteis para pessoas com baixa visão ou que não enxergam. Materiais esses que, aliás, acabam sendo usados por todo mundo, porque os brasileiros tocam muito. Nós nos tocamos, tocamos. E conhecer pelo toque também é uma maneira de aprender, não é uma maneira de refletir. Não tocar a obra, mas... Não tocar a obra, mas, em compensação, 350... Multitelas. Multitelas ou objetos. Nós temos objetos originais, inclusive foram comprados para toque, não pertenciam ao acervo histórico do museu. Tudo isso permite que o museu estabeleça muitos diálogos com muitos públicos diferentes, construindo realmente um nível de cidadania de um museu cidadão muito exemplar. Nós recebemos já três prêmios de acessibilidade. Em 2013, quando o museu fechou, nós éramos uma instituição que, infelizmente, era líder de denúncias por não cumprirmos a Lei Federal de Acessibilidade na Comissão Permanente de Acessibilidade da Prefeitura de São Paulo. O ano passado, esse mesmo órgão nos deu um prêmio de qualidade em acessibilidade. Claro que isso deixa todo mundo muito contente, né? Parabéns. E em relação à questão da previsibilidade, ou se não, do sistema contra incêndio, para não acontecer o que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro? Nós temos um sistema realmente de ponta. Um dado importante desse sistema é que todo o sistema de sprinklers do prédio, a tubulação contém, em primeiro lugar, ar. Quando há necessidade de acionamento automático, o ar sai e depois entra água. Por que isso é importante? Para que essas tubulações não fiquem com água permanentemente, que poderia, eventualmente, gerar um risco de infiltração no prédio. Então, são cuidados que hoje a tecnologia já nos permite. Antigamente, os sprinklers ficavam cheios de água, né? Hoje não há mais essa necessidade. Então, nós temos também monitoramentos à distância no prédio todo. O prédio todo é automático, né? Todo o controle de iluminação do prédio automático, todas as luzes são LED, não emitem ultravioleta que pode danificar os acervos. Ou seja, todos os vidros do edifício, todos eles, foram substituídos por vidros com filtro ultravioleta, já na sua composição química. Ou seja, nós conseguimos dar um salto tecnológico no prédio. Muitas pessoas pensam que museu é uma coisa ligada ao passado, não é? O museu é uma experiência que nós construímos no presente, sobre o passado, especialmente o Museu de História, em que nós pensamos a partir do presente, o passado. Mas, sobretudo, um museu que procurou se afinar com recursos realmente de ponta para que nós garantíssemos segurança para os nossos funcionários, para o público e, claro, também para os nossos acervos. Gostaria que o senhor falasse dessas questões que envolvem, o senhor já falou da acessibilidade, tanto física quanto para as pessoas que têm deficiência auditiva, como deficiência também que não enxergam. E como é que funciona o dia a dia do museu? O museu tem segurança? Lembrando aquele filme que tinha o segurança do museu à noite. Sim, nós temos necessariamente. Inclusive, porque a salvaguarda faz parte da natureza dos museus, não é salvaguardar os acervos, mas nós temos várias honras na nossa instituição. O acervo do museu foi o primeiro bem tombado do Estado de São Paulo pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que hoje é vinculado ao Ministério da Cultura. Ele tombou nosso acervo em março de 1938, no mesmo mês em que Ouro Preto foi tombado como patrimônio nacional. Nós fomos tombados antes das fortalezas do nosso Estado, antes das igrejas, antes das casas ditas bandeiristas. É o primeiro tombamento do Estado Federal. Tombamento esse que foi replicado depois pelo Condefat, que é o nosso órgão estadual, e pelo Compresp, o órgão municipal da cidade de São Paulo. O que reveste, portanto, o cuidado com o nosso acervo de extrema responsabilidade, porque ele é monumento nacional, estadual e também da cidade. Então, claro, nós temos também sistemas de monitoramento, a distância, seguranças físicos e, claro, um cuidado também de repassar periodicamente, todas as semanas, o estado de conservação dos acervos, diagnóstico de vitrine, para que nós consigamos legar para o futuro aquilo que a gente recebeu. Existe visita noturna ao museu ou apenas eventos? Apenas eventos. Nós ainda não conseguimos viabilizar. Algumas instituições operam um dia por semana, à noite. Nós ainda temos isso como um desafio para o futuro, porque temos contratos ainda um pouco rígidos, mas isso pode, claro, ser transformado para o futuro. E, claro, também é muito importante, sobretudo durante a semana, em que as pessoas, às vezes, só têm à noite para visitar uma instituição. Quem sabe? Essa é uma ótima ideia. Vamos pensar. Em relação à questão da umidade, a gente sabe que esse é um problema grave dentro de um museu. E a pergunta que eu faço, num tempo tão seco, quando estamos vivendo, preocupa vocês também, de alguma forma? Sim, sobretudo porque nós tivemos... Desequilibra alguma coisa? Então, nós temos que fazer um monitoramento frequente, inclusive porque nós decidimos, por recomendação de consultores, sobretudo a Cláudia Carvalho, da Fundação Casio Rio Barbosa, que é uma grande especialista brasileira, nós decidimos que no edifício antigo do museu, nós não introduziríamos ar-condicionado. Por quê? Por conta dos dutos de ar-condicionado, que geram aquela película de garrafa de cerveja, que fica suando com a umidade condensada, isso pode danificar os acervos, isso gera umidade dentro do espaço, que, em princípio, a gente teria que retirar. Isso pode gerar também infiltrações nas próprias paredes, ou seja, o que ela recomendou? Nós temos um edifício de terra, tijolo, foi o primeiro grande edifício de tijolos da cidade. E ela recomendou claramente isso. Façam um diagnóstico, procurem consultores de detalhamento cômodo a cômodo, mas vocês têm um prédio que, no verão, tende a ficar fresco no interior, e no inverno, tende a ficar mais quente, porque a terra tem essa capacidade mediadora. É a capacidade da moringa, por exemplo, de água. E, com efeito, nós não adotamos ar-condicionado, mas adotamos ventilação cruzada, ou seja, nós substituímos em vários lugares vidros por telas. O vento passa pelo museu 24 horas por dia, o que, em primeiro lugar, deixa o museu bastante seco, ou seja, não temos umidade, não temos, depois de dois anos, infestações fúngicas de fungos significativas, mofo, não temos isso no museu. Claro que aqui e ali é alguma coisinha pequena, mas 99% dos espaços e dos acervos nada, o que é, certamente, resultado dessa decisão, que, além de tudo, gera uma economia astronômica, do ponto de vista de consumo de energia elétrica. Ar-condicionado no museu, só no subsolo. E, neste subsolo, existe uma sala dedicada a exposições temporárias, onde está, em parte, o acervo do Museu da Casa Brasileira, e ali, sim, controle de umidade, controle de temperatura, controle de partículas, de pó, e também controle de radiações. Estamos na semana de 7 de setembro, o que o visitante, que experiência o visitante vai ter em 7 de setembro, e de que forma isso é mostrado a ele, essa parte da história tão importante? Então, no dia 7 de setembro, nós temos uma programação específica, não é, para a comemoração do centenário, aliás, do aniversário da independência do nosso país, com muitas atividades no Jardim, no Parque da Independência, em parceria com o Sesc, em parceria também com a Shell, que é a nossa patrocinadora. Ou seja, temos uma agenda bastante grande de ações fora do parque, até porque o parque, nesse dia, recebe 200 mil visitantes. É uma multidão. É uma festa, realmente, de caráter cívico. As pessoas vão ao Ipiranga para comemorar o nascimento político do país. Neste dia, como nós tendemos a receber mais de 5 mil visitantes, a visita no museu é restrita. Ela é gratuita, mas ela é restrita para quê? Para que a maior... Nós tenhamos uma quantidade maior de pessoas para visitar. Então, nesse dia, vão estar abertas duas exposições no piso térreo e o Salão Nobre, porque, afinal de contas, o Salão Nobre está em Independência ao Morte, que todos os brasileiros conhecem, enquanto todos os livros didáticos, de filmes, de cédulas, de notas, de tudo. E é também o dia que as pessoas querem ver essa pintura. Então, a gente faz um percurso mais curto nesse dia para garantir que mais pessoas possam entrar no museu. Durante os outros dias da Semana da Pátria, ou do ano, as pessoas podem visitar 11 exposições de longa duração e uma exposição temporária. No dia 7 e no dia 8, nós vamos ter uma, aliás, duas, três exposições de longa duração. A temporária também vai estar fechada para o público, porque isso gera também um fluxo difícil no nosso hall. Dia 7 é dia de comemoração, é dia de multidão, então a gente tem que fazer uma visita mais controlada e mais confortável também para o público. E é uma visita inesquecível de toda maneira, porque é sempre muito emocionante ver um museu lotado de gente querendo pensar a história do Brasil. Porque é muito bonito viajar para o exterior, ah, eu visitei o Louvre, visitei tal, visitei o outro, e não visitou o nosso, não é o próprio. Pois é. Por sorte, nós já temos 1 milhão e 200 mil desde a reabertura e também vamos pensar que o cenário dos museus aqui no estado de São Paulo, por exemplo, mudou muito. Museus públicos como a Pinacoteca do Estado, o Museu do Futebol, o Museu da Língua Portuguesa, mas o MASP, que é privado, o MAC, aqui no Ibirapuera, o MAM, o Museu de Zoologia, nosso vizinho, cada vez mais as pessoas, modernos, e cada vez mais as pessoas buscam os museus como lugar para reflexão, para aprendizado e para se transformar. O museu é um lugar para a gente se transformar, para a gente pensar. Nessa reforma do museu, passaram-se nove anos, o senhor vive no museu há 20 anos, dando histórias, dando histórias, não, dando aulas de história para a Universidade de São Paulo, de qual o museu faz parte. Conta para a gente qual foi a transformação, o que não tinha e o que tem agora? É uma mudança realmente extraordinária. Vou apenas citar algumas, porque senão a gente vai ficar horas aqui. Mas nós temos hoje no museu... Onde os visitantes têm que ter atenção despertada. Por exemplo, a sala de exposições de curta duração, as exposições temporárias, é uma das maiores salas de exposição da cidade. Ela tem 850 metros quadrados. Então, isso permite a gente criar exposições realmente extensas, Hoje estão com móveis, inclusive, de Santos Dumont. Também um armário do Santos Dumont, que era o guarda-roupa dele, que foi doado pela família. E estamos com 150 móveis do século XVI até o século XXI, cobrindo realmente... O acervo de móveis do Estado de São Paulo é uma coisa extraordinária, pensando como historiador. Se nós pensarmos o acervo do Museu do Ipiranga, do Museu Republicano de Itu, que é a nossa unidade no interior, do Museu da Casa Brasileira e os acervos dos palácios governamentais, eu diria que é realmente insuperável no país. Mesmo pensando nos grandes museus cariocas e fluminenses, a junção dessas coleções é muito extraordinária e é isso que a gente pôde ver nessa exposição. O cruzamento de duas coleções, como eles se complementam. O Museu do Ipiranga com acervos extensos sobre o século XVII, XVI, XVIII. O Museu da Casa Brasileira com um enorme acervo de imobiliário do século XX e XXI. Ou seja, a gente coloca essas potências em diálogo é muito bacana. Mas, é claro, o museu também tem um auditório que recebe o público frequentemente para eventos, um auditório de 210 lugares, que é excepcional. Nós não tínhamos um auditório no museu. Nós temos salas para ateliês de atividades educativas, que também não tínhamos. E acho que isso se tornou mais um lugar memorável do museu, que é realmente a cobertura do prédio e o Mirante, que também não existia. O nosso ático, a parte mais alta do prédio, eram quatro paredes vazias. E nós construímos dois pisos lá. O último é o Belvedere, em que nós temos uma vista realmente espetacular de 360 graus. Completamente instagramável, como já diria o curador do Museu do Futebol, Marcelo Duarte, que esteve aqui com a gente. Pois é. As pessoas... É uma experiência incrível a gente poder ver de um ponto da cidade a Serra da Cantareira e os pontões da Serra do Mar. entender o lugar geológico que nós estamos. Isso é possível ver lá de cima do museu. O vale do Tamandotei, o vale do Ipiranga, que passa à esquerda do museu, do Riacho do Ipiranga, que vão dar no Tietê. A gente consegue entender inclusive o lugar em que nós estamos, além de vermos marcos da cidade de lá. A antiga sede do Banco do Estado de São Paulo, Faró Santander, o edifício Copan, o edifício Itália, os prédios da Paulista e até o Pico do Jaraguá dá para ver de lá de cima. Realmente é maravilhoso. que foi o 7 de setembro, a importância da independência do Brasil e ter ocorrido lá. Consegue visualizar ou ler isso em algum espaço do museu? Sobretudo no nosso principal espaço, que é o Salão Nobre, onde está a pintura Independência ou Morte. Essa é uma pintura icônica. Ela nos define inclusive como brasileiros, porque ela está, como já mencionei aqui, em todos os livros didáticos, nas nossas cédulas de dinheiro, nos selos, nos filmes, como Independência ou Morte do Carlos Coimbra, que reproduz no filme a própria cena que o Pedro Américo cria. E, claro, essa pintura nos faz pensar sobre a nossa independência, porque aqui em São Paulo, aqui no Ipiranga, vamos combinar, o que aconteceu foi o grito. Ele é simbólico, ele é o grito de ruptura, mas nós sabemos que a independência foi construída nos longos meses que se seguiram a setembro de 1822, nos pactos políticos na corte, onde havia muitos conflitos com as populações portuguesas, nas guerras de independência do Brasil, na Bahia, no Piauí, no Maranhão, no Pará, no Ceará. A independência da Bahia se concluiu só no dia 2 de julho de 1823, quase um ano depois do grito do Ipiranga. E aqui, claro, nós temos uma visão paulista. É o ponto de vista dos paulistas sobre a independência. Então, claro que as guerras da Bahia ali não estão explicitadas, os grandes acordos políticos na corte, no Rio de Janeiro, também não. Cada um puxa a sardinha para a sua brasa. Mas, em relação a novos personagens, entre aspas, novos personagens que foram apresentados agora, porque fizeram parte de toda essa história. Eles estão agora nessa nova versão do museu, como mulheres, imigrantes, afrodescendentes. Gostaria que o senhor falasse um pouco disso. Pois é. Como era e o que é? Pois não. Como ficou? Então, tradicionalmente, o museu, ele foi construído, já no final do século XIX, praticado ao longo da maior parte do século XX, como um espaço de memória das nossas elites, ligadas ou ao sertanismo, às bandeiras, ou aos fazendeiros de café. Ou seja, como um museu de história clássico, tradicional, do mundo ocidental, era um museu de história política e um museu da história das suas elites. Isso, desde a década de 90, quando o museu se tornou um museu exclusivamente histórico, com a saída das coleções de arqueologia e de etnologia na gestão do professor Ulpiano Bezerra de Menezes, nós, além de nos tornarmos um museu exclusivamente histórico, nós adotamos temas mais contemporâneos e mais abrangentes para a história do Brasil. Nós temos três linhas de pesquisa, uma sobre imaginário, ou seja, como nós nos definimos como brasileiros, como paulistas, como paulistanos, outra voltada ao cotidiano da nossa vida, que é praticada nos espaços domésticos, nos espaços públicos, e uma terceira linha chamada universo do trabalho, afinal de contas sobre as formas de trabalho na nossa sociedade, que são múltiplas, no campo, nas cidades, os sapateiros, as costureiras, os costureiros, os homens que construíram redes de esgoto, de água, as pessoas que trabalharam nas estradas, são inúmeros operários, são inúmeros trabalhadores, não é? A nossa... Santos Dumont era um trabalhador, porque, afinal de contas, ele era um inventor, um homem que criava também, não é? Ou seja, esses personagens todos passaram a ser também importantes para a nossa história. e nós passamos a trazer também acervos que documentam as classes médias, as camadas populares, não é? Muitas pessoas, às vezes, estranham o que uma coleção de liquidificadores está fazendo no Museu de Piranga, não é? Oras, uma coleção de liquidificadores é muito importante para entender a nossa sociedade. Em primeiro lugar, porque ali há tecnologia. Há também a memória da indústria nacional, porque nós temos liquidificadores produzidos no Brasil. E hoje só tem na China, não é? Pois é, e que mostram as nossas capacidades aqui. Depois, ela também é uma coleção que mostra a história do design, ou seja, como se desenhou esses equipamentos. E, claro, como nós todos usamos esses equipamentos e como é que isso transformou a vida doméstica, intensificou o trabalho nos espaços domésticos, não é? Porque uma coisa é você fazer um bolo à mão, outra coisa é você fazer um bolo com uma batedeira e a partir daí eu vou ter que poder fazer muitas outras coisas, não é? Para as mulheres, por exemplo, a entrada dos elétrons domésticos foi bastante difícil, porque era uma promessa de libertação, mas no fundo acabou permitindo o tempo que não necessariamente ficou livre, mas para fazer outras coisas, não é? Então, enfim, esses objetos são importantes para muitas dimensões. E os antigos objetos também, por exemplo, nós podemos ter uma cadeira que pertenceu ao Visconde Guaratinguetá, digamos assim. essa é uma parte da biografia desse objeto, mas quem desenhou a cadeira? Quem fez a cadeira? E como é que vocês conseguem? Quem vendeu a cadeira? Quem doou a cadeira? Como é que vocês conseguem identificar isso? Sendo USP. Eu acho que aí a universidade que também nos abriga, nos define, ou seja, o Museu Paulista é um museu de pesquisa. Nós mobilizamos, além dos nossos próprios corpos, alunos de graduação que fazem estágio no museu, mas também em iniciação científica, alunos de mestrado, alunos de doutorado e pesquisadores em pós-doutorado, além, claro, de redes de pesquisa que nós estudamos. Eu, por exemplo, há 20 anos no museu me dedico à curadoria da coleção de pinturas de história. Eu, dentro desse escopo, estudei, continuo estudando representação dos bandeirantes, os famigerados, a minha especialidade. Mas os meus alunos estudaram, por exemplo, as pinturas que representam o encontro de populações indígenas com portugueses, missões para o sertão, os próprios bandeirantes em algumas circunstâncias específicas. Ou seja, nós precisamos ir às fontes, nós precisamos ir ao arquivo da Alesp, da Assembleia Legislativa, para conseguirmos dar a objetos que entraram no museu para serem monumentos, para serem memórias do passado, o estatuto de documento histórico sobre o passado. Somos nós, pesquisadores, que ressaltamos as possibilidades desses artefatos dizerem o que pode ser dito sobre nós mesmos. Claro que os documentos não falam nada, somos nós que interpretamos esses objetos ou essas imagens ou esses documentos textuais. Nós temos um arquivo importante de documentos escritos também no museu. Só uma coleção já mostra esse potencial. o museu comprou na década de 1960 a chamada Coleção Aguirra, que foi feita por um homem chamado João Batista Aguirra, que era um homem que trabalhava com questões de propriedade de terra aqui em São Paulo. Ele resolvia dúvidas. Ele deixou 300 mil fichas com informações sobre terras urbanas e rurais. É impressionante. Agora, por exemplo, nós temos uma pesquisadora que é apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, a FAPESP. Ela faz pós-doutorado conosco e ela está estudando essa coleção para entender as potencialidades dela para a discussão da história urbana, da configuração dos bairros. Ela está estudando o bairro da Consolação aqui em São Paulo, mas também está estudando como entender essa coleção para migrá-la para quê? Para as plataformas virtuais do museu. Ou seja, que pessoas do mundo inteiro possam acessar esses documentos virtualizados, mas de uma maneira também qualificada. Por isso que os pesquisadores são muito importantes. Os objetos em si são objetos. Se a gente pensar no Cartola, as rosas não falam. Elas simplesmente exalam o perfume que roubam de nós. Isso serve também para os pesquisadores. Somos nós que transferimos a nossa potência intelectual para os artefatos, para os documentos. E isso, claro, ser um museu universitário, pertencer à USP, faz realmente dessa experiência um processo incrível. A produção de conhecimento dentro de um museu. É da curadoria das coleções que sai a curadoria das exposições. Agora vamos fazer um bate-bola curtinho que está quase terminando. Pode que a gente passe ocorrendo. Por que o senhor escolheu o museu para trabalhar há 20 anos? Porque eu, como historiador, sempre me interessei pela cultura material dos brasileiros. e dentro dos programas de história naquela época, dos departamentos de história, a cultura material não era tanto uma questão há 20 anos atrás. Hoje já é muito mais. E o museu era o lugar ideal, havia pessoas referenciais naquela instituição como Solange Ferraz de Lima, Vânia Carneiro de Carvalho, Luísa Barbui, Cecília Helena de Salles Oliveira. E trabalhar naquela equipe era realmente uma empolgação. E eu consegui passar num concurso e estou lá muito feliz há 20 anos. Qual a primeira recordação que o senhor tem de pisar no museu? Quando eu era criança, na década de 70, eu tenho uma memória ainda do Sesc Centenário, de 72, de estar no museu e realmente nunca me esqueci dos vasos de águas dos rios brasileiros da escadaria. Isso é, acho que, para uma criança muito impressionante. E depois, claro, fui muitas outras vezes, mas 72 é uma coisa que me marcou. Não era o aniversário, veio o corpo de Dom Pedro, uma criança, o corpo do imperador, enfim, é algo que está bem no comecinho da minha infância. Com 50 mil visitantes ao mês, desde a reabertura há dois anos. Qual o perfil desse visitante? Vocês fazem algum tipo de pesquisa? Nós estamos agora, inclusive, contratando um pesquisador por meio de concurso público para fazer exatamente pesquisa de público como o seu escopo principal. A gente ainda não está fazendo isso sistematicamente, mas é claro, não é que, acho que é um desafio do museu ainda chegar de uma maneira mais contundente às camadas populares, porque o museu é pago, então nós temos quartas-feiras gratuitas, o primeiro domingo de cada mês, mas eu ainda acho que o nosso perfil é um perfil predominantemente de classe média e de elites também, mas sobretudo de classes médias, eu acho que isso ainda pode ser ampliado. E os ingressos para ir ao museu? Gostaria que o senhor falasse os preços através de qual plataforma pode ser adquirido. Nós temos um apoio da plataforma Simpla, que é aquela que faz a negociação dos nossos ingressos. O que é importantíssimo lembrar, que nós temos lotes grandes que são disponibilizados online, mas nós temos também lotes que são disponibilizados na entrada. Tem pessoas que têm dificuldade com acesso a plataformas, turista que não sabe, ou pessoas... Enfim, tudo isso nós procuramos atender e também para os grupos e sobretudo grupos escolares sempre com agendamento. Nós não recebemos mais escolas sem agendamento porque senão a gente não vai conseguir andar no museu. É muita gente ainda querendo voltar ou conhecer o museu. O senhor já viu muito catatau correndo dentro das áreas do museu os pequenininhos em visitas de escola? Qual é a menor idade que o senhor... O senhor bate o olho e fala assim esse tem cinco, esse tem seis? Acho que um pouquinho depois mais, porque já é uma experiência também mais difícil para crianças muito pequenininhas. A partir de sete, oito anos já começa a ser frequente e é realmente, historicamente, é o museu escolar da cidade de São Paulo. Todas as escolas levavam. Claro que hoje a gente está tendo ainda que administrar essa demanda. Muita gente reclama. Ah, precisa de mais horários, tudo. Mas é que é muita gente. Então, para a gente garantir uma visita qualificada, uma visita boa, tranquila, não dá para deixar todo mundo que quer entrar porque senão vira uma 25 de março. Qual horário menos cheio? Durante a semana, realmente, nós somos mais tranquilos, terças, quintas e sextas são horários mais tranquilos, quarta é o dia de gratuidade, às vezes está cheio, às vezes não, sábados e domingos, claro, aí tem sempre bastante gente, mas é sempre possível chegar cedo e ficar na fila e entrar lá. O museu abre que horas? Nós abrimos às 9 horas, nós ingressamos até às 17, depois o público vai sendo convidado depois a deixar as partes do prédio na medida em que o sistema de fechamento começa a ser... Uma curiosidade, o museu tem um café gostoso? Vai ser inaugurado, provavelmente agora em setembro, foi uma licitação que aconteceu ao longo de 2023, 2024, estamos já com Tapumes, quem for ao museu agora vai ver que uma parte do nosso hall tem Tapumes justamente para a montagem do nosso café, que vai ser um café terceirizado, mas claro, também é mais um passo em oferecer uma visita de qualidade para o público. Na experiência que o visitante fizer pelo Museu do Ipiranga, ele vai ter bancos ao longo dos espaços para descansar? Porque é gostoso andar, gostoso fotografar, mas aí tem aquele, você está com dois, três, um quer ficar sentado, um cansou. Menos bancos do que a gente gostaria, não é? Porque nós tivemos aí uma certa dificuldade com compras de bancos específicos, não é? Por conta de restrições legais, a gente tem que obedecer certos parâmetros, não é? Por conta de exigência mesmo legal, nós estávamos querendo bancos mais exclusivos, com mais conforto, isso é difícil justificar e tal. Bom, agora estamos aí num caminho para resolver finalmente uma situação de imóveis mais padronizados, mas quando o museu abriu, praticamente não tinha banco, agora já estamos mais confortáveis. E para encerrar, há exposições virtuais no museu ou isso a médio prazo vocês vão oferecer ao público? Nós já oferecemos, inclusive já há alguns anos, porque para o museu permanecer junto conosco durante tanto tempo fechado, o mundo virtual foi a nossa saída, então nós vínhamos fazendo exposições virtuais e agora estamos também fazendo curadorias digitais, como nós chamamos, com apoio também da Wiki e do Google Art and Culture, que são grandes parceiros do museu, e claro, também utilizando as nossas redes de pesquisadores dentro do museu e fora também. É verdade que vocês dispõem apenas 1% do acervo? 1%. São 49 salas de exposição, são 5 andares de áreas expositivas, mais o nosso acervo de 400 mil objetos e a gente expõe 4 mil, 1%, que é também a proporção que o Louvre expõe, né? 1%. Claro que o acervo deles é muito maior, o prédio é muito maior, mas os grandes museus expõem pouco, mas a gente também faculta aos pesquisadores o acesso às coleções e ao público cada vez maior no site do museu, pesquisando o nosso banco de dados, onde o acervo pode ser conhecido. O podcast da Lespe de hoje falou do Museu Paulista, Museu do Ipiranga, que comemora aí a reabertura após dois anos, com a presença de mais de 1 milhão e 200 mil visitantes. Nós agradecemos muito a participação aqui do diretor do museu, recém-possado, ficará aí por quatro anos, já há 20 anos, está no museu, o professor Paulo Garcês Marins. Muito obrigada. Eu que agradeço, esperamos todo mundo lá no museu para continuarmos aí essa experiência muito bacana de pensar a história do Brasil. Obrigada pela sua audiência. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.